O método Pomodoro, ele é um método que muita gente usa pra escrever mais, ler mais, enfim, pra focar, né? E basicamente ele funciona assim, você vai focar por meia hora e, se eu não me engano, o Pomodoro original, você descansa 5 minutos. Então você foca por meia hora e aí você, sei lá, vê um TikTok por 5 minutos, pega uma água por 5 minutos, sei lá, algo assim, tá? E aí você volta mais meia hora para mais 5 minutos. O que é muito comum de ser feito em lives de Pomodoro é uma pausa de 10 minutos ou 15 minutos. Por quê? Porque, cara, quando você faz uma pausa pra conversar com o seu público, 5 minutos é pouquíssimo, aí não costuma ser legal. Então a galera costuma fazer em live de sprint e tal, 10, 15 minutos. Tem muita gente que faz live diária de método Pomodoro, acho legal. Eu não funciona muito Pomodoro comigo, pra mim não vira. Eu sou muito conversador, eu queria ficar só no papo e aí pra mim não funciona. Mas volta e meia eu faço sprint aqui porque eu acho um conteúdo legal de fazer, mas eu não sou um criador de conteúdo de método Pomodoro. Então, na Twitch tem muita gente que faz, eu acho que a Thaís Bergman deve estar fazendo ainda, a Bibi Lendo, se eu não me engano, fazia. O Joy Land, o Lucas Barros, dois caras que eu amo e fazem Pomodoro também. Vale muito a pena acompanhar essa galera e fazer junto com eles, sabe? Acho que vale muito a pena. Tchau. 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 Tchau.